Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Ângelo Henrique Simões e você está no meu canal? Seja bem-vindo. No vídeo dessa semana, a nossa narrativa sobre a saga humana alcança a época de 3.500 a 3.150 a S. Após uma longa jornada de incontáveis milênios, o início da saga humana começou com o surgimento da revolução cognitiva e atravessou períodos de fortes gargalos evolucionais. Que, por duas vezes, quase levaram os nossos ancestrais homo sapiens à extinção. A sequência da passagem do tempo foi pontuada por momentos de brilhantes, mas lentos progressos no campo material, cultural e social. A humanidade finalmente começava a se estabelecer sobre bases sólidas por meio de um processo civilizacional que estava só começando e que ficou eternizado nos primeiros registros escritos que surgiram. Foi quando teve início a Idade do Bronze, os primeiros tempos do alvorecer da nossa história. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você gostar do vídeo que fala sobre história, arqueologia, genética de populações, linguística e mitologia e religiões comparadas, Então se inscreva no canal, acompanhe a página da Saga Humana no Facebook e leia meu livro, A Saga Humana, que você encontra na Amazon e em outros pontos da internet. E como é de costume aqui no canal, o vídeo apresenta um conteúdo bastante consistente, de forma que vale a pena assisti-lo até o final. Então, vamos logo para o vídeo da semana e, enquanto rola a vinheta, já sabe, né? Já vai deixando o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A civilização em meados do quarto milênio AEC Por volta de 3.500 AEC, enquanto grupos arianos saídos das geladas estepes do norte avançavam sobre as pacíficas populações assentadas ao longo do Vale do Danúbio e o bronze começava a ser produzido por ferreiros nas cidades-estados da Suméria, populações ancestrais dos semitas começavam a se difundir pelas regiões mais ao sul da Península Arábica, notadamente na margem ocidental, onde parecem ter estado desde o fim da última glaciação, quando essa região foi inundada pela elevação no nível dos mares. No milênio seguinte, semitas e arianos chegariam à região do Crescente Fértil, o local de onde os seus ancestrais haviam partido milênios antes. Na sequência desse regresso às terras ancestrais, semitas e arianos culminariam por substituir os antigos povos de etnia negra, os quais haviam erguido esses primeiros focos de civilização. Enquanto isso, a religião egípcia recebia forte impulso, numa época em que o processo de urbanização das cidades do Delta do Nilo avançava. Nos assentamentos do sul, as construções de juncos seriam substituídas por estruturas feitas de tijolos de barro antes que o quarto milênio AEC chegasse ao fim. Já por volta de 3.350 AEC, nas regiões do Alto e do Baixo Egito, a cultura nakada passou a utilizar os primeiros símbolos escritos, dos quais figuram como a proto-escrita egípcia, e que poucos séculos mais tarde evoluiria para a conhecida escrita hieróglifa usada em todo o Egito. Nesses tempos, existiu um fluxo de mercadorias da Suméria em direção ao Egito, mesma época em que a antiga escrita hieróglifa Suméria evoluía para a escrita cuneiforme. E, no distante Vale do Indo, as organizadas comunidades agrícolas começavam a se interconectar por meio de uma rede de comércio que incluía fontes distantes de matérias-primas. Enquanto isso, a rede comercial dos Sumérios englobava o Egito, o Levante, regiões do futuro reino do Elã e os Montes Ágros, enquanto que na Anatólia e nos Montes Tauros, os Sumérios caçavam escravos. O surgimento dos Sigurates Sumérios Por volta de 3.200 a E.C., os Sumérios começaram a erguer os Sigurates nas suas cidades. Os Sigurates eram templos com funções religiosas, cerimoniais e de observações astronômicas, mas também serviam como depósitos de cereais, acomodação de bibliotecas e local de abrigo, no caso de caudalosas inundações nos rios da região. Essas estruturas criadas pelos antigos Sumérios eram construídas com tijolos e tinham a forma de pirâmides terraplanadas, as quais incorporavam rampas ou escadas, geralmente externas, que iam da base ao topo da construção. Antigos registros Sumérios assinalam também que outra importante função dos Sigurates era de funcionar como morada das divindades, uma vez que as diversas cidades adoravam diferentes deuses. Apenas aos sacerdotes, responsáveis por promover a adoração aos deuses e atender às necessidades da população, era permitido o acesso aos Sigurates. Sendo o Sigurate a moradia da respectiva divindade tutelar da cidade, ele era o símbolo central do bem-estar da população local e, em geral, a estrutura mais alta. Nenhum desses Sigurates resistiu até os dias de hoje, à exceção de algumas ruínas que foram eventualmente restauradas. Embora nem todas as cidades possuíssem um Sigurate, todas elas contavam com o tempo. O mais antigo Sigurate é o de Uruk, construído em algum momento entre 3.200 e 3.000 AEC. Ao que tudo indica, esse Sigurate era dedicado ao deus Anu, o deus-chefe do panteão sumério. A plataforma que sustentava o templo se elevava a uma altura de cerca de 12 metros e o terraço media cerca de 45 por 50 metros. E no seu topo se encontrava uma imponente e afamada construção, chamada de Templo Branco. A construção de Stonehenge. Enquanto o Sigurate de Uruk era construído em honra ao deus Anu, na região mais central da Suméria, segundo a cronologia bíblica presente nos textos maçoreticos, por volta de 3.170 AEC, o patriarca Adão, ao fim dos seus longevos 930 anos, veio a falecer. Por volta dessa época, nas distantes regiões ocidentais do continente europeu, os descendentes dos antigos povos anatólicos, que haviam migrado a partir do norte do crescente fértil, alcançavam a região onde hoje se encontra a ilha da Grã-Bretanha. Na sequência da sua chegada à região, eles deram início à construção de um monumental círculo de pedras, o qual conhecemos atualmente pelo nome de Stonehenge. Segundo os arqueólogos, era por volta de 3.150 quando isso aconteceu. Cerca de quatro milênios antes da construção de Stonehenge ter tido início, agricultores neolíticos falantes de uma língua euroasiática saíram da Arnatória e se espalharam pela Europa e outras regiões, promovendo uma verdadeira dispersão linguística enquanto difundiu as práticas agrícolas. Um desses grupos de agricultores acabou se firmando na Península Ibérica, onde hoje se encontram Portugal e Espanha. Algumas gerações depois, um grupo dos seus descendentes partiu da Península Ibérica e se aventurou ao norte, passando pela França, até que finalmente alcançou as terras onde hoje fica a Grã-Bretanha, em algum momento próximo a quatro mil AEC. Até a chegada desses agricultores ao extremo ocidente do continente europeu, a região ainda era habitada por grupos nômades de caçadores-coletores. Evidências indicam que esses agricultores neolíticos recém-chegados e que introduziram agricultura na região teriam introduzido também a tradição de construir monumentos de pedras, entre eles, Stonehenge. Stonehenge é uma antiga estrutura megalítica construída por pedras posicionadas de forma a apresentarem a forma de círculos concêntricos. Alguma dessas pedras chegou a medir 5 metros e pesar quase 50 toneladas. São identificadas três fases distintas da sua construção. O período I teve início por volta de 3.150 AEC e foi constituído por uma simples vala circular com um diâmetro de quase 98 metros, além de uma entrada para o círculo que se alinhava com o pôr do sol no último dia do inverno e com as fases da lua. Na parte interna havia um santuário de madeira e um banco de pedras. Haviam ainda 56 furos localizados fora do perímetro, onde foram encontrados restos arqueológicos de seres humanos incinerados. O período II, que se iniciou por volta de 2.150 AEC, foi marcado pelo reposicionamento do santuário de madeira e o erguimento de dois semicírculos de pedras azuis, que foram retirados das montanhas Prézeli, no país de Gales, distante cerca de 250 quilômetros. Adicionalmente, a entrada foi alargada e também equipada com pedras azuis. Uma avenida de acesso foi construída e ladeada por valas paralelas alinhadas com a posição do nascer do sol no primeiro dia do verão. O período III teve início quase um século depois, por volta de 2.075, quando as pedras azuis foram derrubadas e quando foram erguidos os grandes megálitos, que dão as formas que conhecemos de Stonehenge. O círculo externo foi erguido com monólitos, com tamanho médio de 5,5 metros e peso médio de cerca de 35 toneladas cada. No centro desse círculo foi erguida uma formação em semicírculo, composta por 5 trilitons, com cerca de 7,30 metros cada. Por fim, entre 1500 e 1100 AEC, cerca de 60 pedras azuis foram, primeiro restauradas e depois erguidas, no círculo interno em forma de ferradura, juntamente com outras 19 pedras. Algumas gemas e pedras, como é o caso das pedras azuis de Stonehenge, foram usadas por sacerdotes espiritualistas em antigas práticas de curas ao longo dos séculos. Esse poderia, inclusive, ter sido o motivo pelo qual essas pedras foram transportadas de tão longa distância. Talvez, além da finalidade religiosa e de observação astronômica, Stonehenge também possa ter tido a finalidade de funcionar como um centro de cura. Dando força à hipótese de que as pessoas teriam viajado de longe com destino a Stonehenge, na esperança de encontrarem cura através dos seus poderes mágicos, um grande número de ossos humanos com evidências de traumas e deformidades foi encontrado em Stonehenge. Essas escavações, realizadas em 2008, revelaram ainda restos cremados de várias pessoas, além de 58 corpos enterrados, dos quais foi possível identificar 9 homens e 14 mulheres. Tendo em vista a hipótese comumente aceita de que apenas pessoas com elevado estado social seriam enterradas em Stonehenge, essas descobertas parecem sugerir que as mulheres teriam tido um destacado papel durante o período neolítico do continente europeu. Evidências arqueológicas sugerem que o monumento de Stonehenge se relaciona ao povoado Durrington, a maior comunidade neolítica do Reino Unido, composta por algumas dezenas de casas construídas entre 2600 e 2500 AEC, onde foi encontrado o que parece ser uma representação em madeira de Stonehenge. Um dos motivos pelos quais monumentos como Stonehenge estão erguidos até os dias de hoje remete ao fato de que seus construtores existiam um grande conhecimento de engenharia de construção. As enormes pedras de Stonehenge contam com cerca de um terço do seu comprimento enterrado no solo. Embora o continente europeu abrigue outros antigos monumentos na forma de círculos de pedras, Stonehenge figurou como o mais importante entre todos, uma vez que a maioria deles são construídos com pedras muito menores. Ainda assim, as pedras de Stonehenge são menores do que aquelas encontradas nos círculos de Avebury ou de Brodgar, na Escócia, sendo que esse último foi datado em 2500 AEC. Mas enquanto que em Avebury e Brodgar as pedras são ásperas e naturais, chama a atenção o fato de que em Stonehenge essas pedras são polidas e moldadas. Adicionalmente, o uso de pedras verticais sobre as pedras horizontais, chamadas Sarsen, é uma exclusividade de Stonehenge, que é, portanto, muito mais cuidadosamente planejado. Arqueoastrônomos estão convencidos de que os povos neolíticos construtores de Stonehenge detinham um sofisticado conhecimento de astronomia e matemática quando começaram a erguer o monumento no apagar das luzes do quarto milênio AEC. Para que uma pessoa pudesse fazer observações astronômicas no enorme calendário de pedra de Stonehenge, bastava o observador se posicionar adequadamente entre os mais de 70 blocos de arenito que compunham o monumento e observar na direção desejada, tendo os corpos do firmamento como pano de fundo. Essas observações aconteciam principalmente em datas em que ocorriam solstícios, equinócios e outros eventos celestes de interesse astronômico. As observações astronômicas realizadas a partir de Stonehenge indicavam os dias apropriados para a realização dos rituais anuais, além de determinar o círculo agrícola. Pesquisadores também perceberam que observações celestes consideravam o alinhamento dos 12 blocos centrais, permitindo a marcação das posições do Sol e dos planetas comparativamente com as constelações. As suspeitas são de que, a partir da determinação de algumas posições astronômicas, poderiam ser determinadas melhores datas para a realização de rituais envolvendo fertilidade, curas, aumento de habilidades e boa sorte. Acredita-se que Stonehenge tenha deixado de ser utilizado depois de 1100 AEC. Mas de volta à época do início da construção de Stonehenge, enquanto os agricultores neolíticos começavam a cavar o fosso externo, eventos marcantes assinalavam a época de 3100 AEC, na forma de passagens de interesse histórico, linguístico, religioso e mitológico. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. Espero que tenha gostado. Obrigado pela sua companhia até aqui e agradeço se você puder compartilhar, curtir e comentar esse vídeo. E se você ficou até aqui comigo e ainda não é assinante do canal, então se inscreva. E se você gostou desse vídeo, lembre-se que tem mais conteúdos como esse na página da Saga Humana no Facebook e no meu livro A Saga Humana. Então é isso, galera. Uma boa semana pra gente. Aquele abraço e até o próximo vídeo.